Música De Gravataí, no Rio Grande do Sul, para o mundo pela sétima vez. A Sound Digital participa desde a primeira edição do Enam e neste ano, posicionamento de mercado é o destaque desse estande. Conta pra gente qual é a novidade. Bom, como você bem disse, é a sétima edição, a gente sempre faz questão de estar presente no Enam, que se tornou um marco no mercado de som automotivo e acessórios. Então a gente faz questão de estar aqui. E pra esse ano a gente trouxe algumas novidades, trouxemos alguns produtos e trouxemos também um aplicativo, que ele é todo voltado pro pós-vendas. Nós temos toda a preocupação e carinho na construção dos nossos produtos e também no pós-vendas, garantir o funcionamento. Então tem um aplicativo que eu quero mostrar pra vocês, tem alguns produtos que eu quero mostrar também. De linha Premium, o que você tem de mais top, que vai fazer sucesso com certeza entre as distribuidoras, entre os compradores que estão circulando por aqui? Nós temos aqui pro Brasil, nós temos todo o território nacional coberto pela Sound Digital e temos mais 52 países atendidos por nós. Um dos produtos que já estão sendo vendidos lá fora a nossa linha Power, é um produto prêmio voltado pra high performance e principalmente pra quem gosta de música, muita qualidade na música, que gosta de um som mais definido. Então eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, produtos que vão de 3.300 watts até 20.000 watts. Fora isso, o aplicativo promete muito sucesso, né? Entre os compradores. Sim, nós preocupamos bastante com o aplicativo, nós desenvolvemos um aplicativo que está sendo apresentado para os distribuidores aqui no Enam, porém vai ser lançado nos próximos 30 dias, talvez 40, pra todo o público. É um aplicativo que está dividido em 3 etapas, uma etapa interna, uma etapa aplicativo que pode ser usado em tablet ou telefone celular e uma etapa no assistente técnico. Então a gente se preocupou com toda a cadeia, em dar solução pra toda a cadeia. Eu posso até demonstrar aqui pra vocês, no tablet, aonde a gente consegue cadastrar os produtos pro distribuidor. O lojista vai cadastrar os produtos também quando chega pra ele. Isso vai gerar bônus e ele pode adquirir brindes através do próprio aplicativo, bem como o consumidor, que tem uma facilidade muito grande. Se ele também registrar o nosso produto, ele vai garantir 6 meses a mais de garantia. Então além de um ano de garantia de fábrica, nós garantimos mais 6 meses a partir do registro. Isso vai garantir a funcionalidade do produto e em caso de assistência técnica, que é muito raro, ele vai ter toda a tranquilidade porque o produto está registrado, não precisa de burocracia nenhuma pra levar o produto pra um conserto. Pra mostrar que eles vieram fortes na fidelização, quem passar por aqui, só uma dica, tem uma surpresa. Bom, o nosso aplicativo, ele tem o propósito único e exclusivo pro pós-venda. É um aplicativo que nos mostra aqui o catálogo, então nós temos a linha toda completa aqui, nós temos a linha Evo, que é a nossa campeã de vendas no Brasil, temos todos os produtos, aqui nós temos a descrição dos produtos, temos também as especificações. Então isso fica fácil tanto pro vendedor como pro distribuidor, para o lojista fazer a venda do produto. Além disso, nós temos aqui a parte de cadastro. Nessa parte de cadastro, clicando aqui ele abre a câmera do tablet e aí ele vai fazer a leitura do código de barras, que vai registrar automaticamente o produto adquirido. E conforme o cliente vai comprando os produtos, ele vai acumulando pontos que ele pode trocar aqui no nosso clube de benefícios. Ele é o clube SD, nós temos aqui, por exemplo, camiseta ação digital, o cliente teria a pontuação, vai digitar aqui e vai poder comprar o brinde que ele desejar. Esse brinde é enviado pelo correio, de forma sistêmica, e ele pode participar do nosso clube. Quanto mais comprar produtos, mais brindes ele vai ter. Obrigado. 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 Obrigado.